Sejam bem-vindos ao canal de Spice Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu fitrinha Galerinha, vocês não estão vendo o mesmo gameplay que eu lancei recentemente, tá? Eu lancei recentemente testando essa build aqui, que é a build do Arco e tudo mais E neste vídeo eu vou fazer uma alteração aqui que vai melhorar essa build Então deixa bastante like, vamos chegar a 300 likes Pô, a gente conseguia antes porque a gente não consegue mais, vocês abandonaram o canal? Vocês não gostam mais de deixar um like, mano, deixa um like Vambora, do outro lado tem um Rama também, vamos ver o que vai acontecer aqui nessa partida, hein? Será que vai ser interessante? Será que a gente vai ganhar? Será que a gente vai perder? Estou no CVBR Daqui a pouco começa um a brigar com o outro ali, o outro começa a falar espanhol E aí o bicho vai começar a pegar, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aqui, cara, não sei, não sei, hein? Não sei, o que vocês acham? A última build lá teve uma jogada épica Que se não fosse a build eu acho que tinhas ficado épica mesmo, viu? Triste, vamos ver se aqui eu consigo melhorar, né? Melhorar essa build, deixar ela um pouco mais palpável É, com isso de piscar Alguém já morreu ali Recua, amiguinho Recua que eu te protegi com os meus tiros de flashes amorosas Ok, vambora Oh, porrada Porrada de Suzane Suzane antes de Stop Matou o cara Não dá kill pra esse Rama não, hein? Não dá kill pra esse Rama não que eu tenho que me sair melhor do que ele Pode usar kill pra ele não Se der kill pra ele eu tô ferrado Aí os caras vão Ih, olha lá, os índios é bom ruim, cara Ai, eu odeio esse Merlin No fundo do meu coração É o segundo skill que ele lança ali Toma air por isso Errei Farmar aqui Que é o importante, né? Pra gente fechar logo esse Shaival Au, au Eu vou manter essa estrutura de Shaival De capuz e tal Não vai correr, não Não vai dar descezinho, não Nossa Boa time Peguem o kill por mim Pão, seus lindos Que medo Cuidado pra não tomar a saúde desse Merkiri Tchau, Merkiri Terminei meu Shaival Ih, o Rama, ela pegou um kill, hein? Mete o crack aí, ô palhaço Você não tem coragem não, né? Esqueci, você não tem coragem, né? Tão poluindo com essas plantas aqui Esse chão Ah, não tô gostando dessa palhaçada Vou fazer um anticura, né? Mas não vou fazer, não Nossa, cara Merlin e Poseidon no mesmo time Tá Pensa, você não pode andar pro lado Que você toma skill Não vai, não vai Agora, galerinha Pra melhorar essa build aqui A gente precisa de penetração Eu vou fazer um Executor Ah, mas meu primo falou pra não usar o Executor Mano Sai dessa família Porque o Executor é muito bom Ah, ele vai tirar a proteção do adversário Seu time vai dar mais dano Você vai dar mais dano Vai ser uma coisa maravilhinda Então faz o Executor, amiguinho Não desiste do Executor, não Ai, eu odeio essa praga desse merda, cara Usei o EG de atoa E agora eu tomo o Crack Ah, não pegou Queria o Double Kill, né? Não veio Mas pelo menos descontei o Crack Que esse maldito me deu Vamos fazer o Executor Porque a gente vai tirar a proteção do adversário Vai ser bom pra gente bater Vai ser bom pro nosso time Com o dano físico ali da Belona Do Sussando bater no cara Que a gente vai tirar a proteção também, tá? Então vale muito a pena fazer um Executor É seu Não deu, né? Felizmente Ah, é Um errei Eu mereço morrer Eu mereço morrer por esse tiro errado aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui eu não vou fazer anticura Mas é claro, né? Contra o Hércules Uma lâmina tóxica cai muito bem, tá? Eu vou fechar esse Executor aqui E a gente vai pro Arco do Odisseu Que é o que a galera gosta Do Choquinho A gente quer passar o Choquinho Na galera aqui, ó Esse daqui tá fazendo Fez um Arco de Atalanta Atalanta Vamos lá Nem doeu Ai, esse doeu Esse doeu A Nox matou Bem feito Bem feito Tô chegando Tô chegando Ai, melona Vai que eu tirei o dash dele A proteção dele não Existe, amiguinhos O Exector comeu ali Bati, 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 bati Eu não vou ficar top dando Porque existem top terms Melhores no meu time aqui Mas Olha Tá sentindo a diferença De ter um Exector Na sua build Hércules Hércules Não vou pegar minhas flechas Que caíram longe Não Deixa elas lá Você acha Que eu sou maluco? Ai 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 Deu dash pra tomar um Kraken Ai Ai Não tem o gemidão lá na live É esse daí Ai Não Tentei na fomeagem ele pegar um kill Vamos fazer o Arco do Odisseu Porque todo mundo quer usar o Quando eu usava Eu xingava, né Diga-se de passagem Que teve uma época Que eu usei bastante Me xingaram Não Esse item é ruim Agora é bom Ai Toma aí Seus trouxas Não voltar só pra finalizar também Não Na verdade Eu ia tentar matar o Eccles Achei que alguém ia dar um porradão Nele pra tirar a vida dele Mas não deu Impressionante Como eu não estou top dando Fico impressionado Com uma coisa dessas O cara me quer mesmo Ai Morri Ou não Mercúrio É você Vem brigar comigo Vem cá Não vou te matar Não, mas vai morrer Não morreu Tentei entrar na frente Não deu Agora eu morri Agora eu morri Crítico Vento demoníaco Por que? Porque a gente precisa de consistência Essa build tem que ter profundidade A gente precisa dar dano E esse vento aqui Além de me dar o crítico Eu vou ganhar penetração Na hora que eu der um crítico Ali Então essa build vai bater um pouco mais Que eu sou de ser Você está com ódio no coração Incrível como ele está tentando Tancar e não está conseguindo Não deu para pegar Double kill Esse maldito Hercules Me atrapalhou Ai, 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 ai Fechei o vento demoníaco Agora, galerinha A gente tem a opção do arauto da morte Para a gente pegar E dar um pouquinho mais de dano Nesse crítico Pega 25% de porcentagem Poderia vir para uma fúria Porém você daria menos dano no crítico Só que sua porcentagem De acerto crítico vai ficar maior Só que aqui vai ficar maior O nosso dano de crítico Tem a diferença O dano de crítico aumentado 30% No arauto E não a porcentagem de crítico Subiu o crítico aí, amiguinho Subiu o crítico aí, amiguinho Eu acho que eu vi um crítico Foda-se 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 Vai debrar não Você vai me debrar não Aonde? Aonde? Eu acho que eu vi um crítico Norco Rama tomou dois críticos na cara E falou o que? Maldito Hércules Maldito Hércules Não está me deixando jogar Cara, eu estou ficando pulando Eu não estou querendo matá-lo Tinha que fazer um de cura, né? Mas não vou fazer não Porque eu estou querendo Mexer nessa build aqui, né? É quando sobe o crítico Quando sobe o crítico Ninguém é ateu Vamos voltar à base aqui Porque está complicado para a gente O top dano não está vindo Estou ficando preocupado Será que a outra build dá mais dano O que é essa? Será? Façam suas apostas Nessa altura aqui Eu já dei mais dano Do que na outra Não sei, acho que não E na outra eu joguei mais Teve até uma jogada épica lá Então Sei não Quando sobe o crítico Ninguém é ateu Devolve meu kill, Belona É, agora eles desistiram, amiguinho Agora foi demais para eles Agora foi demais para eles Vou voltar a fechar meu arauto Não, está rolando treta aqui ainda Socorro Na hora que o crítico sobe Ninguém é ateu Ai, socorro, pedra Ai, que louco Louco por kill Esse cara, mano Ok Não vai dar para fechar o capuz Galerinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vem cá Que você vai tomar um crítico na cara Tomou um Ui, ui, ui 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 Não tem Ui Não tem ult para finalizá-lo Triste Que isso, cara Ficou maluco Tá vingando doido Tá vingando doido para me pegar Vou fechar aqui o meu capuz Poxa Poxa O Melio tá irritado Maluco, maluco Me pegou Deixa eu ver aqui esse Melio Vai morrer Vai morrer Quando sobe A primeira partida Eu fiquei top dano Não sabemos Mas eu já senti que essa daqui bate mais Se vai ficar top dano já é outra história Mas eu senti que deu um Tchengri-tscheng Um Cinque-nique-nique-nique-nique É Subiu uns críticos ali Subiu Os críticos subiram Tivemos problemas com esse Hércules Chato Muito chato Indo para cima toda hora Atrapalhando o movimento Mas Mas Será? 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 Com três ajustes Executor Vento Demoníaco E Arautos da Morte A gente conseguiu Ter um potencial melhor Vocês vão fazer um julgamento Eu não sou eu que vou julgar não Ficamos Ficamos 6-4-14 Sussano pegou 14 Criussons Tá muito bom Tá muito bem Ajudaram muito Nosso time Salva os caras Não é Por isso What the fuck Ó O dano foi parecido Com aquele lá Em 30k 343 E agora hein Galerinha Quase ficamos top dano A Persephone Foi o top dano Do nosso time E eu quero saber O seu julgamento Assistindo as duas partidas Qual build foi mais efetiva Aquela lá Ou essa aqui Lembrando que aquela Teve uma jogada épica E lembrando que essa daqui Eu tava gritando E a galera Tava ficando maluca ali Deixa nos comentários aí A sua opinião Deixa bastante like Vamos chegar a 300 likes Embora eu acredito Que vocês não queiram mais Dar like nos meus vídeos Não tem problema A gente se vê no próximo vídeo Olá em Vestim Um abraço Valeu Fui E toma cuidado Analisa direitinho Qual ficou melhor